E aí gente, vou abrir esse estabilizador aqui pra dar uma olhada dentro, pra ver se tem sujeira, essas coisas que eu encontrei E... ver se tá tudo certo né Falaram que ele tava ruim, mas eu testei até com a impressora laser nele e funcionou certinho Vou abrir aqui pra ver Era um estabilizador SMS Modelo Progressive 3 Micro AP1000BI Ele é de 1000 watts 1000 volts a pé, 1000 watts Tensão de entrada 115, 127, 120 automático E sai 115 volts Eu já vi aqui que ele tem um... Juntou aqui, o fuzil vai armar, sei lá o que que é isso Tá um pouco amassado aqui, eu vou dar uma desamassada E é isso, não tem muita coisa Ele tem um monte de parafuso aqui, é super pesado Tem um monte de parafuso aqui embaixo, são 6 parafusos aqui embaixo Essa espatulazinha aqui de negócio de depilação lá de mulher é boa pra abrir essas coisas aqui As vezes... É... acho que é da VIT Ela encaixa certinho aqui nos negócios e vai... ó... Sem fazer muita força eu tirei o pino aqui Tem um baita de um transformador aqui Gigante Tem a chave, liga e desliga E... o que que dá para identificar mais aqui... chave, liga e desliga Tem... o que que é isso aqui... Tem um chip que não tem nada... Tem esse outro aqui... É um... Não dá para saber também... 6EHB251 É isso que eu consegui enxergar... Esse aqui não tem nada escrito... Deve ser um microcontrolador... Olha a fonte afiada... Hum... Como é que eu vou mostrar isso para vocês... Isso aqui... Meio complicadinho... Vou tentar tirar aqui... Vai ver... Aqui são os emulamentos... Da... Do transformador... Ele escolhe de acordo com a tensão... Para aumentar ou diminuir a tensão de saída... Automático... Comparando com... De alguma forma... Pode ser um microcontrolador... Pode ser... É... Amplificador pressional... Nesse caso aqui parece... Ser... Com... Parece... Ser microcontrolador... Né... Aí vamos ver aqui... Como é que eu tiro isso aqui... Ah... É soldado tudo aqui... Com a tomada... Eita... Então... Deixa eu ver se eu consigo virar aqui... E mostrar... Ali... Né... Dá para ver mais ou menos... Tem aqui... Ó... Tem um transformador aqui... É uma fonte chaveada... Para ligar a bobina... Geralmente é... É fonte... Capacitiva... Ou alguma fonte que aproveite daqui... Atenção... Deve ser assim... Para tipo uma fonte auxiliar... Para medir esses 110 ou 220... E já entrar em ação... A correção da... Tensão da saída... Né... Que só mantém 115... Tem um baita de um... Apagado... Não dá para saber se é transistor ou não... Esse cara aqui no dissipador... Aí tem um... Dois... Três... Quatro... Esse aqui... Esse quatro... Deve ser liga e desliga... E se tem 110 ou 220... E os... Não... São cinco... Cinco é esse... Tensão normal... Tensão baixa... Tensão alta... Duas vezes cada um... E tem o liga e desliga... E tem o 110 ou 220... Deve ser... É... Não dá para... Saber muito... Infelizmente aqui... Mas é bem robusto... Acho que é o... O cara mais pesado... Que eu já peguei na vida... De... Estabilizador... E... Aqui tem o detalhe da chavinha... Que é um... É um... Juntor aqui... Muito robusto aqui... Os fios... Não dá para ver... Não dá... Os fios aqui... Que sai do transformador... Parece ser cobre mesmo... Bem robusto... E... Outro dissipadorzão... Tem... Um... Comparto eletrolítico aqui... Não dá para ver o valor... Então... Tem vários setores gigantescos ali... Também... Amarelo... Aqui... Bem aqui... Tem um... Maristor gigantesco... O capacitor de 1000 micro... Por 35 volts... É... Não dá para ver muita coisa aqui... Vou tentar desamassar esse cara aqui... A ventoinha... Ela liga... Com a... Com o uso da impressora... Ela ligou... Porque a impressora... Ela dá uns picos de... Potência... Muito grande... Ela chegou a ligar a ventoinha aqui... A ventoinha... É uma ventoinha... Da... WSTEC... 12 volts... 11 miliamperes... É... 111 miliamperes... Tá aqui... Ah não... Aqui... É por aqui... Depois eu ponho ali... Vou desamassar esse cara aqui... Acho que nem precisava ter tirado para desamassar... Não adiantou muito... Eu não vi os relés aqui... Deve ser de 24 volts... Por isso que aquele capacitor eletrolítico é de 35... Geralmente... É... Os estabilizadores que eu vi... No breaks... Essas coisas... É tudo 24 volts... Aí... Desse cara aqui... Já tem a fontezinha ali... Que é para ventoinha... 12 volts... Acho que eles fizeram a fonte... Já de stand-by... E da ventoinha... Junto... Parece que esse LED... Ah... Esse LED... Eu tava vendo... O LED aqui é picolor... Tem três fios chegando nele... Ele acende vermelho... Acho que quando tá... Ajustando... Não sei... É... Quando ele tá ligando... Ele acende vermelho aqui na frente... É... Esse... Cara aqui... Ó... Esse disjuntor... Que tem aqui atrás... Ele é de 12 amperes... Da... Ku... Ou... Yu... K... U... O... Y... U... H... 88 series... 2 amperes... 12 amperes... Querer ver mais... Mas... Infelizmente... Tem coisa que não dá pra ver... Né... Dá pra dar uma desamassada melhor aqui ainda... Tá... Toma chuta tudo... E amassa essas coisinhas aqui... Agora a ventoinha tá livre... Tá dando uma batidinha... Vai pro... Batir... Ele... Te... 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 Então tem... Ele vê mesmo... Ele deve ligar em 220... Vamos ligar em 220... Pra ver que barulho que faz... Acho que ele liga em 220... Aí se ajusta pra 110... É o mais óbvio... É... Diferente o barulho que faz... Ó... É... Ele não dá aquele outro design... Ele já mantém em 220... Tic... Tic... Eu não tinha testado ele em 220... Deixa eu ver se sai 110... Aqui... 115... Ele tá... Ele tá... Inteiraço... Pelo valor disso aqui... Ele deve ser muito bom... Né... Durar tanto assim... Liguei aqui... 500... Em... Mil volts... Pra testar aqui... Vamos ver se sai daqui... A C... Certinho... 110... Cento e pouco... Aqui... Deixa eu ver... Tá ligado... Então ainda 220... Ele tá... Verde aqui... Se eu tirar isso aqui... É... A... A... A lâmpada em série... Faz cair a tensão... Aí quando eu tiro ela... Da série ali... Ele... Arma outra coisa... É... Deixa eu ver se eu consigo... Medir aqui... Não precisa medir o... Ele precisa só... Ah... Deu alguma coisa aqui... 12... Acho que é 12 volts... Então... Ele... Faz sentido... Que aí fica... É... Faz sentido... Porque tem uma fontezinha... Pra ventoinha... Deve ser tudo 12 volts... Então... Vou... Olhar... Tentar olhar... 10 amperes... 24 volts... Cadê a... Essa da bobina... Não tem escrito... RAS 1210... Deve ser 12 volts mesmo... Se chega... É... 12 volts... Então... Os LEDs são 12 volts... Esse cara aqui tá escrito... 12 volts... 12 volts... É... Então ele tem uma fonte... Que já alimenta a ventoinha... Que já alimenta tudo com 12 volts... Legal... Então... É isso que tem dentro desse cara aí... Que dá pra mostrar... Sem ter que desmontar tudo aqui... Gostaria de ver aquele... Transistor... Ou seja lá... O que é ali... Mas não consigo enxergar... Ah... Peraí... Com a lanterna vai vir... Tá... 7812... Ele é um regulador 7812... Então... É ele que regula... 7812... Essa fonte aqui... Deve ser maior... Então... Atenção... Um pouco... É um 7812 que tem ali... Esse cara aqui... Ele vem da mesma tensão... Vem... Esse cara... Essa tomada é a mesma coisa... Então... É do mesmo lugar... É... Dá pra ver que é bem robusto... É isso que tem dentro aí desse cara aí... Muito obrigado por ver... ... É...